Como ganhar um milhão na internet? UNTIA Por muito tempo, a internet tem sido vista como o local para ficar rico rapidamente. Ela é claramente o meio de marketing mais poderoso da história do comércio. Se você usar um modelo de negócio certo, em vez de tentar enriquecer rapidamente, é inteiramente possível construir do zero e continuar a desenvolver uma empresa online de sucesso. Um modelo de negócios testado e comprovado do mundo real requer cinco componentes. Encontrar o mercado, criar uma oferta, direcionar o tráfego para a sua oferta, explorar o back-end, uma vez que alguém compra algo de você e continue vendendo mais para ele, e duplicar, clonando seu modelo de negócios existente em outros mercados ou oferecendo mais produtos para o mesmo mercado. Para fazer seus primeiros e esperançosamente milhões na internet, use este passo a passo. Todos os princípios universais de negócios e marketing que se aplicam offline também são aplicáveis online. Você verá que o marketing da internet é mais fácil, mais rápido e mais eficaz do que costumava ser, e às vezes é executado de maneiras ligeiramente diferentes. É possível criar um negócio online com uma fonte adicional de receita enquanto ainda mantém seu emprego atual. A tecnologia faz muitas coisas acontecerem na internet no piloto automático. Introdução Marketing na internet em poucas palavras A internet tem algumas qualidades únicas, como um meio de negócios, mas tudo isso se resume ao fato de que este é um excelente veículo para o marketing de informação de produtos. Você não só pode vender online, como também pode fazer a entrega da mesma maneira. Quando as pessoas estão procurando soluções, elas geralmente valorizam as informações sobre os produtos físicos. Se você ajudar as pessoas a fazer as coisas, você pode e vai ter sucesso. Um negócio na internet pode ser definido como qualquer negócio que ofereça produtos e serviços através da venda online. Alguns desses produtos e serviços podem ser entregues em formato físico, enquanto outros são entregues eletronicamente. O fator comum é que grande parte do processo de vendas acontece via internet e não por outros meios. No mundo físico, há um grande número de modelos de negócios que são usados por empresas de internet. Em geral, todos os modelos podem ser classificados em uma das duas opções. Se você for o criador e proprietário do produto, então ganha dinheiro com uma margem de lucro sobre o que vende. Exatamente da mesma maneira do mundo físico. Se você for um afiliado comerciante, você ganha comissões vendendo o produto de outra pessoa. Você atrai clientes em potencial para suas páginas de vendas e paga uma taxa para cada pessoa que compra. A maioria das pessoas tende a começar a construir um negócio como afiliados porque são mais fáceis de fazer e não há problemas envolvidos. O criador do produto já pagou por todas as ferramentas que você acaba usando. Como comerciante afiliado, você não tem despesas gerais, você não precisa criar o produto, você não precisa se preocupar com entregas ou reembolsos, você não precisa lidar com o processamento de pagamentos. Na realidade, tudo o que você tem que fazer para ter sucesso como afiliado é ser um eficiente distribuidor de informações. Você informa as pessoas sobre ofertas que, de outra forma, elas não teriam tido conhecimento. E recebe uma taxa por isso. O fato de você não precisar investir muito capital inicial em sua operação online significa que as barreiras de entrada são inexistentes e você pode se tornar um afiliado em vários nichos de produtos diferentes. Por esses motivos, a maioria das pessoas tende a começar como afiliados. Uma vez que eles se tornam competentes e bons nisso, muitos passam a se tornar criadores de produtos por conta própria. É perfeitamente possível trabalhar nos dois lados ao mesmo tempo, vendendo seus próprios produtos e ganhando uma taxa pela venda de produtos de outras pessoas também. Você pode então passar para um papel de mentor, ensinando os outros a fazer as mesmas coisas que você fez por uma taxa. Existe uma percepção de que todas as informações da internet são gratuitas. A realidade é que para cada assunto que você pensar, existe um mix de informações gratuitas e pagas disponíveis. As pessoas podem e vão pagar por informações se elas não têm tempo para encontrar o que precisam, elas precisam da informação imediatamente, a informação é mais abrangente ou melhor organizada. A informação é sobre um assunto pelo qual elas são apaixonadas. Outro assunto de que todos falam é o marketing de informação. Ele é uma combinação de marketing afiliado e marketing por e-mail. Você cria valor atuando como intermediário entre o provedor de informações e o cliente. Você então usa o e-mail para se manter em contato com aqueles que fizeram negócios com você no passado. Seus clientes anteriores compõem a lista em que os profissionais de marketing online falam o tempo todo. Você progressivamente introduz pessoas em novos produtos e serviços e recebe uma comissão pela quantidade de negócios que você gera, criando uma situação vantajosa para todos. As quatro ferramentas de mercado para se tornar um afiliado de sucesso são Um site com seu próprio nome de domínio, que lhe dá mais controle sobre o que você está fazendo. Seu site será o mecanismo que impulsiona todas as suas futuras iniciativas de marketing online. Uma resposta automática, que é um programa de software por trás das cenas que é hospedado em seu próprio site ou em um provedor de serviços. Respostas automáticas consistem em mensagens de e-mail para as pessoas na sequência especificada e automatizam o fluxo de informações entre você e os que visitam o seu site. Software de rastreamento de link, outro pacote de software por trás das cenas. O acompanhamento de links rastreia de onde vem o tráfego da sua web. Ele permite que você faça mais daquilo que funciona e pare de exibir anúncios que são ineficazes. Sabendo exatamente de onde vêm seus clientes, você pode ter ideias diferentes e otimizar o que funciona melhor para você. Software de camuflagem de links. Leva longos endereços de sites, que são chamados de URLs, e os converte em mais curtos e fáceis de usar. URLs mais curtos são mais amigáveis e, portanto, mais propensos a serem clicados. Ao aumentar a conveniência para as pessoas clicarem em seu URL abreviado, você aumenta a probabilidade de as pessoas fazerem o que você sugere. Todos esses componentes técnicos-chave estão amplamente disponíveis na internet de vários fornecedores e como vários tipos de preços diferentes. Se você se tornar competente nessas quatro ferramentas, você terá tudo o que precisa para entrar em ação como um afiliado ou comercializar seus próprios produtos online. É simples, o seu mercado-alvo é a sua base de clientes potenciais. É um nicho viável e potencialmente lucrativo do mercado. Um mercado só existe quando você tem pessoas que estão em busca de uma solução, dispostas a gastar parte de sua renda nessa solução que seja de fácil acesso. Para descobrir se existe ou não um mercado que vale a pena o tempo e o esforço que você precisará, use a fórmula de halo, afinidade, lucratividade e oportunidade. Afinidade. O mercado-alvo está relacionado a algo em que você tem interesse ou paixão pessoal. Se você faz algo do qual adora aprender sobre, é mais provável que tenha sucesso. Se você escolher um nicho de mercado em que esteja interessado, você já terá uma boa ideia do que as pessoas nesse nicho valorizam e o que elas não fazem. Saberá quais são as últimas tendências e novidades de especialistas. Para criar um nicho de mercado de nicho potencial adicional que vale a pena, pergunte-se A presença de um mercado vibrante de pessoas que já vendem produtos ou informações em seu nicho deve ser vista como um fator positivo e não como um desincentivo. Se já existem pessoas vendendo para esse mercado, você deve ser capaz de fazer o mesmo. Você geralmente não deve querer competir contra os jogadores estabelecidos, então provavelmente deverá procurar por uma posição diferente no mercado. Se eles estiverem indo para o mercado de massa, pode haver uma abertura para oferecer um produto premium que é precificado de acordo ou vice-versa. Lucratividade. A lucratividade é sempre baseada nessas perguntas. Contra-intuitivamente, se você encontrar um mercado que ninguém mais está servindo no presente, isso pode ser algo como uma bandeira vermelha. Pode haver um motivo que você talvez não esteja ciente. Você também quer um mercado onde haja uma ampla gama e variação na qualidade do produto, pacotes oferecidos e assim por diante. Quanto mais enérgico e ativo for o mercado atual, mais provável é que você possa apresentar algum tipo de oferta que atraia. Oportunidade. Observe como as muitas oportunidades existem para você aproveitar o mercado que você está buscando. Se os concorrentes estabelecidos vendem uma variedade de produtos, isso é bom. Significa que você pode criar vários tipos de pacotes diferentes. Pode até haver oportunidades em potencial para você entrar em acordos de empreendimento conjunto, parcerias com as empresas existentes, ou analisar as atualizações de vendas para produtos de outros. Depois de validar suas ideias de mercado, você deve selecionar seus três mercados potenciais. Faça uma estimativa aproximada de como muitos produtos potenciais estão disponíveis para o seu mercado. O que poderia preencher o seu próprio sistema de back-end. Se houver muitos pacotes potenciais disponíveis, isso é ótimo. Isso significa que você não precisa criar seus próprios produtos. Crie uma oferta. Pense nos benefícios, não nos recursos do produto. As pessoas não compram produtos, elas compram soluções. Depois de saber qual problema você está abordando, você se concentra em encontrar ou criar a solução certa. Você tem uma oferta atraente quando pode fornecer essa solução na hora certa e com preços apropriados. Criar uma oferta online poderosa geralmente envolve duas etapas. Um, você encontra ou cria uma solução robusta para o problema que identificou e começa a vendê-la. Dois, você cria uma oferta irresistível e envia-a para as pessoas na sua lista de e-mail. Uma vez que você tiver uma compreensão clara do mercado, você sairá e encontrará uma solução de outra pessoa que você possa vender por comissão, ou então começará a desenvolver sua própria solução do zero. A vantagem de vender os produtos de alguém, como afiliados, é que você pode misturar e combinar diferentes produtos. Você pode oferecer aos seus clientes um produto de alta qualidade, um produto de baixo custo e, quem sabe, gerar renda recorrente ou residual para você. Tendo em mente que você está tentando obter ou criar as soluções mais confiáveis disponíveis para seus futuros clientes, você precisa ser um especialista no que está disponível. Estude a estratégia de vendas fornecida por esses produtos e anote cuidadosamente se o material de vendas é convincente, se os benefícios do produto são claros e atraentes, a inclusão de uma oferta poderosa e apelo à ação, se o produto é fácil de comprar ou não, como as comissões de afiliados serão pagas, se você será acreditado por todas as vendas de afiliados geradas. A hora para garantir que tudo esteja no lugar é antes de mergulhar e se tornar um afiliado, não depois. Lembre-se de que você também vai querer rebuscar sua própria versão da oferta. Ao estudar os materiais de vendas fornecidos, anote cuidadosamente os benefícios que lhe são inerentes. Você pode querer comprar uma amostra de avaliação do produto e ver se existem alguns benefícios óbvios ou pontos de interesse que não são mencionados nos materiais de venda fornecidos. Toda esta pesquisa pode fornecer-lhe pontos de venda adicionais que lhe permitirão oferecer uma solução mais completa e mais direcionada. Se tiver sorte, você pode até mesmo criar uma oferta que fala diretamente ao seu mercado-alvo ainda melhor do que os materiais do próprio fornecedor. Enquanto você está pesquisando ou criando sua solução, você também deve capturar a atenção de seus clientes em potencial. Isso é chamado de construir sua lista e significa simplesmente que você deseja criar e manter uma lista de e-mails com nomes de pessoas e seus endereços de e-mail. Dito de outra forma, você quer começar a construir um relacionamento com as pessoas para as quais espera vender produtos no futuro. Existem várias maneiras de fazer isso, mas na essência você quer ser um provedor de informações. Você quer que as pessoas na sua lista sejam condicionadas a receber informações de você para que você possa enviar uma oferta de produto no futuro e elas têm o objetivo de comprar o que você oferece. O tipo de informação que você pode enviar nessa fase de relacionamento é inteiramente aberto à sua imaginação. Você pode enviar para a sua lista de e-mails. Artigos gratuitos relacionados ao problema com o qual estão lidando. Vídeos que mostram soluções em ação. Presentes como relatórios gratuitos. Se você postar o que for enviado em um blog, você terá um ponto de referência contínuo que você pode usar para novas pessoas também. Com o tempo, suas postagens no blog se tornarão parte integrante do processo de condicionamento de vendas. A pré-venda de serviços funciona por quê? A maioria das pessoas não compra nada na primeira vez que visitam o site, mas é que há várias visitas antes para se prepararem para fazer qualquer coisa. As pessoas geralmente não gostam de uma abordagem de vendas direta. Elas veem centenas de ofertas todos os dias e automaticamente recusam. Ao dedicar tempo para construir um relacionamento antes da venda, os clientes em potencial ficam tranquilos que você continuará acompanhando-os após a venda e que você não vai pegar o dinheiro deles e sumir. Você tem a oportunidade de otimizar e ajustar o que você está fazendo durante um longo período de tempo, o que aumentará ainda mais os seus ganhos. Os três passos envolvidos na pré-venda são Construa sua própria página de destino, a primeira página que o seu cliente vai ver e que você quer que chame a atenção deles. Sua página de destino deve expor os benefícios de entrar em sua lista para saber mais sobre a solução do problema que você oferecerá mais tarde. Colete endereços de e-mail das pessoas que visitam sua página de destino, oferecendo-lhes materiais educacionais de acompanhamento que são atraentes. Dê às pessoas razões sólidas e incríveis para entrar na sua lista de e-mail. Ofereça-lhes um download de livro, um software, algum tipo de curso online ou qualquer outra coisa que possa ser atraente. Em suma, ofereça algo de valor em troca de seus endereços de e-mail e permissão para contatá-los no futuro. Tire vantagem de respostas automáticas para automatizar o envio dos materiais prometidos para a sua lista. Elas são uma ferramenta de software de gerenciamento de listas. Ele permite que você envie respostas automáticas para as pessoas na sua lista sem ter que enviar manualmente cada mensagem. Você pode instalar isso como um software em seu próprio site ou usar um serviço externo que hospeda o software em seu site. Em seguida, você envia material de acompanhamento periódico para as pessoas da sua lista e as direciona para a sua página de ofertas, na qual você vende produtos. Observe que o seu relacionamento com os consumidores começa com uma página de destino no e-mail. A chave para o funcionamento dessas páginas de inscrição é mantê-las simples para que as pessoas vejam claramente que estão inscritas e podem tomar uma decisão de sim, não, rapidamente. Para criar uma página eficaz, inclua estes elementos. Uma chamada à ação para chamar a atenção. Um formulário de assinatura proeminente sobre uma ação e confidencialidade de informações. Isca, algum tipo de aviso de uma oferta temporária. Um layout simples e atraente. Uma vez que as pessoas se inscrevem para entrarem em sua lista de assinantes, elas são direcionadas para uma página de agradecimento. Esta é uma ferramenta importante para ajudar a superar o remorso do comprador. Use uma página de agradecimento para continuar a construir seu relacionamento com o comprador em potencial. Os cartões que são incluídos nas páginas de agradecimento. Um título de agradecimento específico em vez de genérico. Mais informações sobre você, talvez incluindo imagens. Mais informações sobre o seu produto. Os bônus que você prometeu. E informações que promovem suas ofertas. Uma boa maneira de levar as pessoas a comprar o produto é agregando um bônus que tenha um valor percebido ainda maior. Por exemplo, se você quiser vender um produto de 99 dólares, você pode oferecer algo no valor de 197 dólares, que será liberado gratuitamente. O fato de adquirir um produto de 197 dólares por comprar outro de 99 dólares, funcionará extremamente bem. Não se esqueça de tornar a oferta temporária. As sete regras para criar e manter uma lista de e-mails são Sempre acompanhe imediatamente. Entregue o que você prometeu em sua página imediatamente. Acompanhe os seus inscritos com frequência. Continue enviando itens valiosos pelo menos uma vez por semana para criar um relacionamento. Quanto mais consistentemente o material for enviado, mais fácil será ficar na mente deles e eles ficarão ansiosos para ouvir de você. Encontre um bom balanço entre as informações que você envia aos assinantes gratuitamente e os objetivos de vendas para os produtos pagos. Uma oferta a cada seis e-mails é um ponto de partida. Você pode fazer mais ou menos à medida que avança. Seja sempre autoritário. Posicione-se como um especialista sobre o assunto do qual está falando. Torne-se uma fonte confiável de informações de alta qualidade. Elimine a passividade. Faça com que os seus assinantes adquiram o hábito de fazer coisas. Você pode executar pesquisas, enviar vídeos para os mesmos, criar um blog e fazer com que eles interajam com os outros, realizar teleconferências, etc. Mantenha suas ofertas quentes e atualizadas. Deles ofertas sensíveis ao tempo, que não estão disponíveis em nenhum outro lugar. Limpe sua lista de e-mails regularmente. Remova endereços de e-mails mortos. Limite sua lista às pessoas mais responsivas. Direcione o tráfego para sua oferta. Identifique o segmento do mercado que estará mais interessado em sua oferta e, em seguida, leve-o a visitar seu site, onde você terá a oportunidade de convertê-lo de visitante para cliente. Felizmente, a internet facilita a sua pesquisa de mercado. Os clientes em potencial praticamente se direcionarão para você por meio das palavras-chave que usam em pesquisas da web. Todos são obcecados com o tráfego no mundo online simplesmente porque são a força vital de qualquer empresa online. Quanto mais pessoas expostas à sua oferta, mais vendas você deve fazer. Quando se trata de gerar tráfego, existem apenas três regras que você precisa saber. Tudo está conectado. Todos os sites da web se conectam a outros para formar redes em miniatura. As pessoas tendem a encontrar sites nos quais estão interessadas de uma das três maneiras principais, inserindo palavras-chave em um mecanismo de pesquisa, clicando nos links em artigos ou anúncios em outros sites, por meio de referências boca a boca. Links geram tráfego. Para obter mais tráfego, crie mais links. Você faz isso usando publicidade paga em sites conhecidos, endossos de outros proprietários de sites e listas, links para grupos de notícias, análises de produtos, blogs, etc. Todo mercado tem um hub e um mini hub, um portal específico do mercado onde as pessoas geralmente vão quando pensam sobre o seu objeto. Descubra em quais sites seus clientes em potencial normalmente iriam e aproveite a oportunidade de publicidade que existe e você automaticamente criará um fluxo constante de tráfego. Ao contrário do que pensam, nem todo o tráfego na internet é criado em igualdade. Para fazer vendas, você quer que as pessoas que estão pesquisando ativamente pela solução que você oferece visitem o seu site na web. Você quer compradores. Isso pode ser obtido com a compra de palavras-chave em mecanismos de pesquisa como o Google. Quando alguém digita uma palavra-chave que indica que está procurando por seu tipo de produto, seu anúncio será apresentado a eles neste momento muito oportuno. Mas essa não é a única maneira de gerar tráfego segmentado. Explorar o back-end. Uma vez que alguém compra algo de você, continue vendendo mais para ele. Uma vez que você consiga fazer uma venda inicial, você tenta convencer o cliente a comprar mais. Sua oferta inicial leva-o ao checkout, mas o back-end é onde você consegue fazer muito mais. Todos os modelos de negócios bem-sucedidos exigem que você maximize o valor vitalício dos clientes ao continuar oferecendo ofertas complementares ao longo do tempo. É difícil fazer as pessoas fazerem negócios com você online se elas não conhecerem você pessoalmente. Isso é uma grande conquista. E se você conseguir, então estará perdendo meios de ganhar dinheiro se não aproveitar essa oportunidade para vender mais coisas aos seus clientes existentes. Isso é o que significa construir um back-end de mercadorias sólidas para o seu negócio online. Para criar um back-end rentável, identifique e forneça programas de afiliados adicionais que você possa oferecer aos seus clientes. Produtos relacionados nos quais você acredita que eles se interessam. Você pode oferecer a todos em sua lista um ou dois produtos adicionais a cada mês sem que eles se sintam mal com relação às interações. Configure um programa residual no qual os clientes pagam uma taxa de adesão mensal para receber mais programas e materiais no futuro. Se o programa residual estiver diretamente relacionado ao seu campo de interesse, isso agregará valor à sua associação com seus clientes. Experimente diferentes faixas de preço. Ofereça uma opção de aumentar a compra com um produto de preço mais alto que tenha componentes mais exclusivos do que a oferta original. Dependendo de como esses produtos originais são recebidos, você também pode oferecer um produto mais simples de baixo custo. Dependendo de quais produtos vendem melhor, você pode segmentar mais seguidores em pontos de preço comparáveis. A maioria dos profissionais de marketing online descobriu que é melhor fazer um acompanhamento de ofertas logo após a venda inicial, em uma semana mais ou menos. Parece que é melhor fazer a oferta de produtos de acompanhamento enquanto você ainda tem a atenção dos clientes. Você também tem a oportunidade de ajudá-los a fazer a transição de um produto para outro. Se a ênfase da sua primeira campanha de produto foi ajudar os clientes a conhecerem você, então, ao vender os seus produtos, estará tentando aprofundar o relacionamento. Cada campanha precisa ser bem pensada e integrada. Para produtos subsequentes, você pode querer fornecer ainda mais valor informativo. Tenha em mente que você também pode introduzir um fator de multimídia. Se o produto original estiver em um único formato, os produtos subsequentes poderão estar em formatos totalmente diferentes. Existem realmente muitas possibilidades a serem consideradas. Duplicar. Clone seu modelo de negócios existente em outros mercados ou ofereça mais produtos para o mesmo mercado. Depois de estabelecer seu negócio atual, você o coloca em automático usando as tecnologias disponíveis na internet. Então, você passa a buscar novos problemas a serem resolvidos para um novo grupo de clientes potenciais. Desta forma, você entra em mais mercados e configura múltiplos fluxos de renda que, quando combinados, podem resultar em níveis de volume de negócios de vários milhões de dólares. Depois de obter um negócio online de sucesso funcionando, é hora de começar a clonar a si mesmo. Coloque em prática o seu piloto automático de negócios existente e repita os passos a seguir. Procure por novos nichos de mercado Crie uma oferta e uma solução que sejam direcionadas precisamente para o nicho Direcione o tráfego do mercado para a sua oferta Construa um back-end que irá girar receita adicional do negócio que você faz. À medida que você pensa sobre isso, algumas perguntas óbvias devem ser respondidas. Eu quero entrar em um mercado próximo, mais separado, ou devo ir atrás de um mercado radicalmente diferente do que eu já sei? Quais seriam os mercados mais lucrativos para eu ter como alvo no futuro? Eu quero vender o mesmo tipo de produtos neste novo mercado, talvez e-books, ou eu agora quero tentar vender algo completamente diferente, como software, vídeos ou bens físicos? Que obstáculos específicos encontrei na primeira vez que gostaria de eliminar desta vez? Que conhecimentos adquiri que podem ajudar a tornar o meu novo negócio ainda melhor? Que proporção dos meus lucros atuais estou disposto a investir para obter um segundo fluxo de renda fluindo? Se o seu primeiro negócio foi criado com base em um afiliado, mais do que provavelmente você vai olhar para a criação de produtos como o caminho para desenvolver um segundo fluxo de renda. Isso terá pelo menos duas grandes vantagens. Por um lado, você será capaz de oferecer seu novo produto, como o back-end, de seu negócio existente, mas a outra vantagem é que você pode usar o feedback de seus clientes existentes para ajudá-lo a descobrir quais produtos eles estariam dispostos a comprar. Pesquisando sua base de clientes existentes para ideias, você desenvolverá algo altamente lucrativo. Além disso, seus clientes existentes serão dispostos a comprar seu produto antes mesmo de você oferecer a eles. A internet é o maior veículo de comunicação atual. Ganhar dinheiro por meio da internet não é um mito. Com esforço e dedicação, é possível ter um negócio online de sucesso. O segredo está em ter afinidade com o que você faz. Entenda quem precisa da solução que você oferece. Seja criativo para se destacar de outras soluções para o mesmo problema. Invista em tráfego para gerar audiência. Explore mais o mercado que você já dominou. Multiplique seus métodos de sucesso. Neste livro, você aprendeu que a internet é claramente o meio de marketing mais poderoso da história do comércio. Se você usar o modelo de negócio certo, é inteiramente possível construir uma empresa online de sucesso. É necessário encontrar um mercado, criar uma oferta, direcionar o tráfego para a sua oferta, explorar o back-end e duplicar o seu modelo de negócios existente em outros mercados, ou oferecer mais produtos para o mesmo mercado. Use este passo a passo. Todos os princípios universais de negócios e marketing que se aplicam offline também são aplicáveis online. o que você vai comprar mesmo. Obrigado.